E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje a gente vai apresentar pra vocês essa máquina incrível Essa é uma bike da Redstone, né? Então a Redstone é uma marca de Minas Gerais, né? Que começou a vender bicicletas em dezembro Então essa marca é relativamente nova no mundo da bike E consequentemente, toda marca nova, pra entrar em mercado Eles conseguem uns preços interessantes, umas bikes com uma configuração legal Pra conseguir entrar no mercado Então é um excelente bike pra fazer uma aquisição nessa linha, nessa configuração Então vamos lá, vamos mostrar essa bike melhor pra vocês Então pessoal, essa Redstone que a gente tá fazendo aqui o review pra vocês Ela é a versão Lizard da Redstone, né? Então é uma bike bem legal Essa é a que vem montada com a configuração do kit Shimano Alivio, né? Eu achei interessante essa bike, pessoal, alguns pontos Vamos lá pelos pontos que eu achei mais interessantes Primeiro ponto é a questão das soldas Então eu achei muito linda a solda dessa bike Ela é bem lisinha, ó E é todos os pontos, né? Então essa parte dos pontos aqui mais visíveis, né? Que é essa linha do guidão, aqui do canote Da parte da frente da bike A solda é bem lisinha, até lembra bastante os quadros de fibra de carbono Outro ponto que eu achei legal é essa geometria desse quadro, né? Então ele vem com a geometria bem interessante É... com... Se vocês olharem essa bike e derem uma olhada na Mondraker Né? Então a linha da Mondraker é bem parecida Eles usam uma geometria muito parecida com essa geometria dessa bike, né? Então aqui ela tem o sistema de freio, né? Se vocês repararem aqui a parte do sistema de freio Ele é um freio na parte de baixo, né? Que a grande maioria dessas bikes vem com freio na parte de baixo Uma configuração bem legal Essa bike ela utiliza o freio hidráulico, né? Da Shimano Esse aqui é o MT200 da Shimano Freio bem legal, hidráulico E o sisteminha Shimano Alívio, né? Então câmbio traseiro Shimano Alívio Câmbio dianteiro Shimano Alívio, né? O pé de vela é um MT210 Já no sistema Holotec, né? Coroa tripla Outro ponto que eu acho bem interessante dessa bike Que eu gostei bastante é o pedal, pessoal Ela vem com pedal de alumínio A grande maioria das bikes nessa linha Dessa configuração dessa bike Vem com pedalzinho de nylon Essa bike, como vocês podem perceber É uma bike semi-nove, né? Então é uma bike que a gente achou aqui pra fazer um review Vocês pediram É um ponto que eu achei bem legal, pessoal Acabamento Então ela vem com o canote Headstone Com o cilinzinho Headstone Ele é bem parecido com o cilinzinho da Fizik Vem também com o suporte de guidão Headstone, né? Com o guidão da Headstone E um outro ponto que eu achei legal É a suspensão Então ela vem com a suspensão também Headstone Mas na verdade é uma suspensão da Suntor, né? Então a suspensãozinha Suntor Com o sistema hidráulico desse lado E a mola desse lado Pneus, pessoal Detalhe, vamos voltar aqui pra suspensão Trava Ela vem com a travinha remota Gostei bastante do sistema de trava dela, né? Esse sisteminha remoto E o botão já um pouco maior Pra te dar um pouco mais de segurança Na hora de travar a suspensão E, voltando aqui pro pneu A gente tem um pneu Levorin Colina, né? Então um pneu da Levorin Pneuzinho bem interessante O desenho dele Eu achei um desenho bem legal Que ele tem o cravo bastante espaçado Pra estrada de chão É um bom desenho E voltando pra linha do quadro A gente tem os cabeamentos de marcha Interno, né? Então o sistema de cabeamento de câmbio é interno E o freio externo Eu gosto bastante do freio externo Pelo seguinte motivo Na hora de você fazer uma manutenção no freio Ou até substituir o freio Ah, Herbert, eu quero usar essa bike E fazer um upgrade, né? Ela trocar o sistema de marcha inteiro Consequentemente o freio Você não precisa fazer sangria Pra trocar o sistema de freio, né? Então, porque ele é externo Então eu acho bem interessante isso aí Gosto bastante Então, pessoal Vamos lá Preço Essa bike, ela chega no mercado hoje A R$ 3,990 Nessa configuração Alívio Suspensão Suntor Freio hidráulico MT200 Uma bikezinha bem interessante E com custo-benefício Bem legal Mas daqui aos dias A gente tá com outra bike dessa A linha um pouco abaixo Que é a com autos 27 marchas Vamos trazer aqui no canal Pra mostrar pra vocês também Fica ligado aí Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse review dessa bike Eu vou deixar aqui na descrição E fixado no topo dos comentários O site da Headstone Ela tem outras cores também Se eu não me engano Essa bike Ela vem na azul Muito bonita a cor azul Dá uma olhada lá Se você gostou desse vídeo Já deixa o seu like Não se esqueça de se inscrever Aqui no canal Valeu Falou E Até mais